Vou lhe mostrar como ativar esse microfone que você clica nele, ele digita em vez de você estar escrevendo Basta você falar e enviar sua mensagem Vou mostrar como ativar o microfone de digitação por voz no seu teclado no Redmi Note 12 Vamos por dois caminhos, dependendo do seu celular você não conseguiu acesso Eu vou mostrar por configurações, você entra em configurações Aqui na parte de cima você vai digitar teclado Pronto, digitou teclado, temos aqui teclado atual, você clica em teclado atual Em teclado atual você tem que clicar para ver qual é o teclado que está atual, o Gboard Deixar ele e gerenciar teclados Você percebe que temos os dois, o Gboard e a digitação por voz, tem que estar ativada Aí você clica no Gboard e aqui temos a digitação por voz Você vai ter que ativar ela aqui, pronto Ativando ela você agora vai entrar no seu WhatsApp, escolha aqui uma conversa qualquer Quando você digitar aqui, clicar aqui para digitar, ele deveria aparecer aqui nessa parte superior Porém não aparecer, onde é que ele fica? Você vai clicar nesses quatro quadradinhos bolinha aqui e repare que ele está aqui escondido Você basta segurar o dedo nele e arrastar, colocar no que você quer substituir Pronto, feito isso aqui, agora o seu teclado já tem o microfone para você digitar por voz Eu vou estar deixando na descrição links aí de ativar essa barra de número no seu teclado E de como deixar o teclado maior no Redmi Note 12, valeu?